Estamos de volta aqui no programa Mova-se, a gente também se movimenta na beleza e a gente foi em São Paulo trazer ela pra cá, a Karina, que ela sempre tá falando aqui sobre cabelos e movimentos pra você que tá aí, olha, precisando de orientação pra cuidar melhor do seu cabelo você tá no canal certo, na Arte TV, aqui é o Tiago Salves, primeira temporada 2021 aqui na Arte TV, tá certo? E agora a Karina vai falar um pouquinho mais pra você, anota aí porque tem dica boa chegando Fala com a gente, Karina!